Mais de 5 milhões de hectares hoje no Brasil são de agricultura irrigada. A nova política de irrigação nacional foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na última semana. E a meta é dobrar essa área em seis anos. Numa chacra de dois hectares na área rural do Distrito Federal, seu pantaleão e o filho Raimundo cultivam quiabo, machixe, milho, mandioca, pimenta de cheiro e giló. Uma cultura de subsistência familiar virou negócio depois que seu pantaleão resolveu cultivar usando irrigação por gotejamento. O que trouxe fartura e renda para a família e produtos com qualidade para o consumidor. Melhorou 100%, que o primeiro fazia só alimentar menos familiar. E hoje alimenta a família da gente e outros e muitos famílios que daqui vai para muitos e muitos meses. Com a ajuda da EMATER do Distrito Federal e de um poço que bombeia água para o reservatório, os agricultores ganharam muito com a irrigação. Eles conseguiram dobrar a produção. São colhidas cerca de 70 caixas de verduras por semana. Melhorou bastante na produção, na renda, na qualidade e na facilidade. Porque às vezes a gente está colhendo e está molhando ao mesmo tempo. Para estimular a produção agrícola e promover o desenvolvimento em áreas com baixos indicadores de desenvolvimento social e econômico, o governo federal criou a nova política nacional de irrigação. Os produtores rurais que praticar agricultura irrigada terão algumas vantagens, como por exemplo, acesso rápido ao crédito rural para a compra de equipamentos e ainda ao seguro rural. No momento em que ele for adquirir equipamentos de irrigação ou serviços voltados para a implantação de projetos de irrigação, ele ter um desconto em torno de 9,25%, que é exatamente a não cobrança do PIS e CONFINS. A ideia com a nova política nacional de irrigação é incentivar o uso da água e energia de forma eficiente e sustentável para produzir mais em áreas cultiváveis já existentes. Nós podemos falar em 300% o aumento dos índices de produtividade a partir da irrigação. E a principal condição, que é a diretriz estratégica da lei, que é a eficiência do uso da água. Então, buscar equipamentos, buscar instrumentos que valorizem esse conceito de eficiência e sustentabilidade.